Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem. E você de casa, tem algum hábito saudável que faz diferença na sua vida? O nosso programa de hoje está falando sobre as práticas, sobre os hábitos saudáveis. Agora, estávamos falando há pouco sobre a alimentação. Eu vou pedir para a Natácia continuar aqui com a gente, participar conosco, porque chegou a hora de falar de atividade, né? Falar com o educador físico sobre as opções de atividades físicas que podem ser consideradas um hábito saudável. Diogo Viana, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Viver Bem. Prazer em recebê-lo aqui. Olá, bom dia. Tudo bem, Renata? Para falar sobre esse assunto que é bastante interessante, né? Porque muda a qualidade de vida das pessoas, né, Diogo? Muda, muda muito. Então, hoje, assim, no mundo, o sedentarismo, ele vem imperando. E as pessoas, quando passam a praticar atividades físicas, elas começam a perceber que hábitos melhoram, entendeu? Ela fica mais saudável, as peles melhoram. Como a Natácia falou, complementando com a alimentação, tudo isso vai melhorando na vida da pessoa. E isso pode ser implantado na vida do ser humano de pequeno, né? Porque na infância o nosso metabolismo, ele está a todo vapor, o corpo é cheio de energia, de vitalidade e com o passar do tempo a gente vai perdendo esse gás. Então, é bom que a criança faça já atividade desde pequena, né? É, digamos assim, eu costumo sempre falar para os meus alunos que a infância, a nossa infância, a minha e a sua, era muito ativa. Hoje, os pais, eles vêm tirando cada vez mais a infância ativa. Então, hoje, a gente já tem o problema do sedentarismo na infância. Por quê? Porque o pai, em vez de brincar com o filho, em vez de deixar o filho brincar na rua, ele quer dar um iPad, ele quer dar um celular, entendeu? Então, assim, já está perdendo essa prática de vida ativa na infância. Recentemente, eu vi até uma tirinha comentando só, dando uma pausa sobre isso. Antigamente, a mãe brigava com a gente para a gente entrar, né? Para ir para casa, ir tomar banho, ir se alimentar. Hoje, as mães estão brigando para conseguir colocar a criança de volta na rua, justamente por esse apego à tecnologia. Sim, por esse apego à tecnologia, pela segurança, né? Porque hoje, o mundo é mais perigoso, então, a mãe não sente segurança em deixar um filho brincar na rua com o coleguinha, porque corre-se de ser assaltado, corre-se de ser atropelado, porque aumentou-se o número de carros também na rua. Então, tem todos esses fatores com o que está fazendo com que as crianças já estão... Essa nova geração já venha sedentária de berço, digamos assim. E apenas o exercício físico, a atividade física e o exercício físico são coisas distintas, né? A criança ter um tipo de brincadeira, algum tipo de gincana, de interagir com outras, é considerado uma atividade? Sim, é considerado uma atividade. Então, assim, tudo que movimenta é uma atividade física, digamos assim. Tudo que movimenta. O exercício de forma periodizada, aí ele já parte para o lado do treinamento, entendeu? Que aí vai ser mais na adolescência, na vida adulta dessas pessoas que hoje são crianças, digamos assim. Na adolescência, por exemplo, buscando a prática de um esporte, identificando... A prática de um esporte, justo. Certo. E na vida adulta, como que a gente pode resgatar isso de ter um hábito saudável de algum tipo de atividade física? Não é somente ir para a academia. Eu não gosto de academia, mas tem vários outros, tem um leque de opções, né, Tio? Sim, hoje nós temos várias modalidades, vários tipos de esporte diferentes, vários tipos de atividade física diferentes. Mas eu acho que o principal está ligado a duas coisas. Tecnologia e hábitos não saudáveis. Por quê? Hoje a tecnologia, ela facilita toda a nossa vida. A Natácia falou da rapidez de um lanche, de um fast food, e ao mesmo tempo tem um celular. Então hoje o que você faz? Você liga para pedir um fast food. Então você é sedentário nesse sentido. Antigamente o que a gente fazia muito? A gente ia até o local para comer. Hoje não, hoje a gente liga. Hoje é delivery, delivery, delivery. Então esse é o principal problema. Então para você ficar mais ativo, pequenos detalhes que você mude, você já vai ficando mais ativo. O quê? Ah, eu preciso ir na padaria que é a duas quadras da minha casa. Vou caminhando, vou pedalando. Mas não, a gente prefere tirar o carro da garagem, procurar uma vaga para estacionar, que às vezes vai estacionar até mais longe do que você sair de casa a pé. E aí isso faz com que a pessoa sempre tenha hábitos sedentários, entendeu? E aí tudo isso vai fazendo com o quê? Sedentarismo, sedentarismo, e aí vai aumentando o risco de doenças, você vai aumentando o risco de doenças cardíacas, principalmente de hipertensão, entendeu? Então assim, você tem que sempre procurar pequenos detalhes. Por exemplo, em casa, vou limpar minha casa, não vou contratar uma pessoa. Isso já é uma atividade física, entendeu? Além de gerar economia, é exemplo do trabalho. Vou deixar de usar o transporte público para ir para o trabalho de bicicleta, né? Sim, justo. Vou deixar meu carro em casa e vou trabalhar de bicicleta. Hoje a gente não faz mais isso. A gente quer ir de carro para todo lugar. A gente precisa ir na casa do amigo, você quer ir de carro. Você mora no segundo andar, você espera o elevador dois, três minutos, em vez de subir de escada. São hábitos que você já deixaria um pouco o sedentarismo de lado. E é mais difícil inserir hábitos saudáveis na fase adulta de meia-idade ou na fase da terceira idade? As pessoas da terceira idade têm algum tipo de incentivo aqui na nossa cidade para essa prática? Aqui na nossa cidade, o incentivo para a prática da terceira idade é muito pequeno. Não só na nossa cidade, digamos assim, no Brasil. Ele é pequeno. Por quê? Porque criou-se um preconceito. Então hoje dentro de academias, por exemplo, você não vê muito idosos, porque a academia vem de uma estética. Assim como a mídia hoje, ela vem de uma estética. E esse é um outro ponto que eu bato muito com meus alunos. Enquanto você vai para uma academia, para alguma atividade física procurando estética, sempre você vai bater no muro. Entendeu? Por quê? Porque a estética, ela depende de vários fatores. A prática de atividade física visando saúde, ela é bem diferente quando você está buscando estética. E hoje, o que os alunos em geral procuram? Estética. Entendeu? Então, isso está errado. Essa mentalidade tem que mudar. Então, a mídia vende um corpo sarado? Vende. Mas o que é mais importante? Um corpo externamente sarado ou um corpo internamente saudável? É até na questão de, às vezes, a pessoa que se considera mais gordinha diante dos padrões impostos pela sociedade, pode ter até uma vontade, mas perde essa vontade justamente por essa timidez de saber que vai chegar na academia, vai encontrar ali a pessoa malhada, com o corpo sarado e acaba se inibindo o povo. Sim, acaba se inibindo por quê? Ela está gordinha, ela está com o psicológico abalado, ela está desmotivada, ela não tem condicionamento físico, ela chega num ambiente onde está, teoricamente, todo mundo sarado, todo mundo bonito, com roupas com decote, no caso de mulher, entendeu? Já tem um condicionamento físico melhor. Então, ela chega num ambiente da academia, ah, você tem que fazer 20 agachamentos. Ela não consegue fazer 20 agachamentos, vê a outra que é, teoricamente, mais sarada que ela, fazendo 20 agachamentos com facilidade, com muito peso, isso gera desmotivação nela. Mas tudo isso é uma questão de costume, inclusive, Diogo, a gente preparou um material aqui especial falando sobre os hábitos saudáveis, sobre a atividade física. Eu convido você a assistir conosco. Praticar exercícios é muito mais que cuidar da boa forma. É pensar na qualidade de vida de agora e do futuro. Apesar de tantos benefícios, hoje em dia não é tão simples arrumar um tempinho para praticar atividades físicas. Mas tem uma galera que se junta todo final de semana para gastar energia e ganhar saúde. E melhor, ao ar livre. No Brasil, nós temos metade da população que é sedentária, então a gente tem que cada vez mais promover exercícios físicos para que as pessoas comecem a sair das suas casas e procurar fazer alguma atividade. E é importante citar que, para que a pessoa se considere não sedentária, ela pratique no mínimo 150 minutos de exercício físico por semana. Aí ela pode falar, mas eu quero emagrecer. Então ela tem que começar a pensar disso daí além. E além disso, além de 150 minutos por semana. Independente da atividade, mas que ela faça pelo menos 150 minutos por semana. Para ela ser considerada uma pessoa ativa, entendeu? Já para ter benefícios na saúde dela. Ela vai começar a perceber uma melhora de condicionamento físico. Para as atividades do dia dela, ela vai perceber que ela começa a fazer tudo com melhor rendimento. E para quem pratica algum esporte por lazer, ela vai ver que ela começa a ter uma melhor qualidade na hora de praticar esse esporte. Vou correr melhor, vou cansar menos, vou ter um sono melhor. A dona de casa que faz serviço, ela vai ter um desempenho melhor no dia a dia dela, cansar menos, entendeu? Então o exercício está diretamente ligado a isso. Evitar a doença e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Também é muito bom para você desempenhar suas atividades do dia a dia. Você tem mais fôlego, mais vigor, mais ânimo. Você não se cansa tanto quanto se você fosse sedentária. Também para quem é estudante ou seu estudante, para quem é estudante é muito bom para oxigenar o cérebro, para ajudar a armazenar as informações e tudo mais. Muito bacana, né? Eu quero, inclusive, convidar a Natácia aqui para as nossas considerações finais e até para você concluir esse raciocínio. Aí foi um grupo de pessoas que buscou ter hábitos saudáveis, busca um espaço público de Porto Velho para praticar atividade, né? Isso, é. Vem crescendo muito, né? Então, hoje há vários grupos de pessoas fazendo treinamento funcional, que é o que está na moda, e grupos de corrida. Então, olha como está fácil de você praticar atividade física. Você, na cidade de Porto Velho, se você procurar nos parques, você vai encontrar grupos de pessoas fazendo treinamento funcional, você vai encontrar grupos de pessoas correndo, entendeu? Só deve sempre ter o cuidado para saber se a pessoa que está direcionando esse grupo é um profissional de educação física. Porque hoje também acontece muito de pessoas não formadas em educação física e até mesmo, no caso da Natácia, não formadas em nutrição querem interferir nessas áreas, entendeu? Então, eu acho que isso é a maior preocupação que deve-se ter, se é um profissional de educação física que está direcionando esse grupo. Até por isso que eu convidei a Natácia para permanecer aqui conosco, Diogo, porque é um complemento, né, de profissionais qualificados para que se obtenha um resultado positivo. Gente, eu quero agradecer aos dois pela disponibilidade, pelo tempo e pelas ideias apresentadas aqui no nosso programa. O convite fica aberto para retornar, viu, Natácia? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de poder transmitir um pouco do meu conhecimento e poder ter contribuído a todos vocês. E a você também, Diogo, por esse incentivo para que as pessoas de casa tenham hábitos saudáveis. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando e o pessoal de casa tem que se conscientizar que tem que se mover, tem que fazer atividade física. Entendeu? Para sempre estar mais saudável. Viu só, gente? São as dicas aqui do nosso Viver Bem. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre a mudança da mente. Afinal, é uma ferramenta extremamente importante para se obter hábitos saudáveis. Não saia daí. Nós voltamos já. E aí